E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou hoje um alerta. Alguns suplementos alimentares e emagrecedores que estão sendo comercializados no Brasil contém uma substância não autorizada no país e que pode ser encontrada em produtos como Jack 3D, Oxylite Pro, Lipo 6 Black. De acordo com a Anvisa, os produtos são fabricados a partir de ingredientes que não passaram por avaliações de segurança e podem ser considerados como doping. O uso desses suplementos pode causar dependência e problemas nos rins, fígado e coração.